Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu irei falar sobre a questão do ciúme patológico. Eu vou falar sobre esse assunto. Essa série se encontra lá na playlist Saúde Emocional. Se você gosta desse tipo de assunto sobre saúde emocional, estudante de psicologia, amantes do conteúdo sobre questões psicológicas, peço a você que assista o vídeo até o final. Quando você assistir, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, sempre de praxe isso, comente sobre o assunto do vídeo também, compartilhe para o maior número de pessoas possível. Isso ajuda muito o canal e eu peço a vocês encarecidamente que vocês ajudem o canal. Agradeço a todos aqueles que têm ajudado, se inscrito, têm feito todo esse processo, têm compartilhado o material que é muito bom mesmo. Isso tem ajudado bastante. Então vamos lá para o assunto. Gente, se tem uma ideia muito estereotipada da questão do ciúme, é até mesmo por curiosidades também em relação à questão de tradução para o português. Por exemplo, antes de tudo eu queria explicar o conceito para você ter uma ideia, antes de partir para essa parte curiosa da questão do assunto sobre o ciúme patológico. O ciúme patológico nada mais é do que situações inaceitáveis ou até mesmo situações disfuncionais do ponto de vista da psicologia, de questões do pensamento, emoções e comportamentos que não são aceitáveis ou até mesmo que têm como principal objetivo ciúme ou questões relacionadas que não são reais do seu parceiro ou da sua parceira. Inclusive a gente está vivendo num momento aí ao qual está tendo uma recorrência muito grande de assassinatos por conta de feminicídio. Inclusive eu já fiz uma série falando sobre edição mulher da série E vamos psicologar ou da série Vamos E vamos conversar, que é a série que eu falo sobre mulher. Então já tem essa playlist, já criei muitas coisas, já dialoguei sobre as questões relacionadas. Se você quiser assistir após você assistir esse vídeo, assiste os outros vídeos da série Mulher. Voltando então, são reações. Essas reações podem ser do ponto de vista de pensamento e aí eu vou explicar ao longo do vídeo, fica até o final do vídeo para você entender e saber os sintomas, saber como é a forma de tratamento também, saber lidar com essa situação que é muito importante, tanto quanto essas outras questões que eu citei anteriormente. Então, conceito básico e simples para vocês entenderem. Disfunção do pensamento, pensar sobre algo em relação ao seu parceiro ou parceira, emitir emoções que são emoções disfuncionais, que não se aplicam ao contexto real, não está acontecendo em outras palavras e o comportamento que é mesmo infringir regras ou até mesmo a pessoa partir para agressões. Esse é o conceito básico para você entender. Entendeu? Então, vamos para a outra parte que seria entender como é que funciona isso. Por que o ciúme patológico? E aí a gente entra na curiosidade. A curiosidade, aliás, eu vou deixar do meio para o final. Vamos para a parte do ponto de vista do funcionamento, como é que se desenvolve isso. E se isso realmente está em estudo, está sim em estudo, é o ciúme patológico. Ele tem também uma variação com, linkando com o transtorno obsessivo compulsivo, porque tem conotações também de questões delirantes, psicose também. Bem, inclusive, essas questões que têm relação com essas condições, o tratamento é por conta de neuroléptico, que é uma das formas de tratamento quando se tem essas condições que a gente pode, a gente, nós podemos aqui enquadrar, que são questões ramificadas que vêm em conjunto com essa situação do ciúme patológico. Então, ciúme patológico é uma questão arriscada, delicada, que precisa ser trabalhada. Todos precisam estar atentos. Então, vamos para os principais sinais. Os principais sinais entre raiva, pensamentos disfuncionais de que o parceiro ou a parceira está cometendo algo. Então, na maioria das vezes, são homens que derivam desses pensamentos disfuncionais. Tem emoções de raiva, ressentimento, que tem conotações aí de questões que levam à parte da agressão. Então, tem questões relacionadas ao comportamento também, comportamento, como eu falei no começo, de agredir, de infringir regras, de fazer aquilo que não é aceitável socialmente e nem pelo mundo judicial. E é muito interessante essas questões para você ver como é e como se desempenha o funcionamento de uma pessoa que está passando por essa situação. Inclusive, aí eu trago, se você ficou até aqui, eu vou para a parte da curiosidade. E se você chegou até aqui, deixe seu like, comente sobre esse assunto também, para a gente manter um diálogo sempre sobre as questões que eu tenho trazido aqui nos vídeos. Então, vamos lá. A questão da curiosidade é que no latim é zelumen e no grego é zelous, que tem uma tradução para a gente aqui que significa zelo. E o próprio termo que é utilizado aqui, muitas das vezes soa como uma justificativa para fazer com que se atenue ou se diminua a punição para aqueles ou aquelas que cometem crimes ou cometem situações agressivas por conta desse ciúme patológico que as pessoas desenvolvem ao longo da sua vida. Inclusive, é uma coisa também que eu trago para vocês aqui de bônus para vocês entenderem que o ciúme patológico é sim uma doença, é uma condição. que pode ser, aí eu entro para a questão do tratamento, que pode ser tratado por conta de psicoterapia, questões de ir aí fazendo uma exposição às situações para ir diminuindo cada vez mais o comportamento agressivo, o pensamento também, disfuncionais, as emoções, e fazer com que ele compreenda e aceite a situação em si, faça aquele trabalho que eu já coloquei em alguns outros vídeos falando sobre questões de ressignificar, de mudar, de transformar, se tomar decisões, de assumir, assumir a sua condição, assumir o seu momento ou a condição que se encontra para, aí sim, fazer as transformações posteriores. Uma coisa também muito interessante que eu trago aqui com base nas questões, tem muito artigo aí falando sobre questões relacionadas ao ciúme patológico. Tem essa questão delirante, delirante que a pessoa fica ali imaginando situações que não são reais, as quais ela acha que está tendo o que? A traição da parceira ou do parceiro. Aqui quando eu uso o termo da parceira, porque há uma recorrência muito grande de situações que pode sim estar vinculada ao ciúme patológico, e a maioria desses estão os homens como os principais alvos dessa condição, e aí não diminuindo o que se deveria fazer, que seria a punição, claro, e também o trabalho de psicoterapia para aqueles que enfrentam essa situação, seja mulher ou homem, porque é uma situação delicada e que requer cuidado sim, mas que acima de tudo é necessário você perceber, caso você enfrenta essa situação, seja mulher ou seja homem, que você perceba enquanto esta condição, que é de ciúme patológico, que é uma questão de funcionais, porque é uma coisa que extravasa, extrapola no quesito do pensamento, da ordem do pensamento, como é que funciona isso? Já fiz um vídeo falando sobre essas questões, falando sobre tria de cognitiva versus modelo cognitivo, que eu explico bem esmiuçado essas questões das emoções disfuncionais, mas eu vou falando para você aqui, por exemplo, que o funcionamento do aspecto do modelo psicológico ou cognitivo desse sujeito seria de pensamentos delirantes, por exemplo, de que está sendo traído, ou de que está tendo alguém visitando o lar dele, ou indo a encontros com a parceira dele, ele pode estar imaginando isso, e vem as questões de ressentimento, de raiva, de ódio, de que não está sendo aceito, aí vem uma questão de desafeto, e a pessoa pode gerar com isso determinadas reações de comportamentos agressivos, e, como eu falei desde o começo, que essas agressividades têm chegado a um final que não é um final muito feliz. Então, essas foram as formas de tratamento, os sinais também, trouxe uma curiosidade muito legal também, que soa muito como uma forma de diminuir a responsabilidade daquele que está na condição de ser homem patológico, seja mulher ou seja homem. Então, gente, foram essas as informações que eu trouxe para você, para a gente discutir um pouco, eu queria que você colocasse aqui no comentário o que você entende sobre o filme patológico, se você enfrenta ou não a situação, coloca aqui também, se você se achar no direito de falar, se você quiser, se a gente tiver vontade, coloca aqui no comentário, então você conversa comigo nas redes sociais, no meu Instagram, siga as minhas redes, tem o Twitter, tem o Face e tem o Instagram também, mas fale comigo direto no Instagram, que lá é onde eu falo mais com o pessoal, e a gente pode discutir um pouco sobre. Eu sou psicólogo, eu faço trabalho também relacionado à psicoterapia, e tem outros trabalhos também que eu apresento lá no Instagram. Compartilhe, comente, se inscreva, ative as notificações e também não esqueça de deixar o seu like, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, sugira novos vídeos, coloque aqui no comentário quais vídeos você quer que eu fale. Eu vou ficando por aqui, gente, fui! E aí E aí E aí O que é isso?